Nós estamos aqui na celebração 2021 do Natal, reunido por todo mundo, e eu estou com as meninas ali. A Nath, minha esposa aqui, a Hannah. Nós temos que fazer isso antes, eu tenho que chamar no meio da noite para entrar. Vamos aqui, aqui pessoal, todo mundo. Nath, minha esposa aqui, e Natal 2021. Nath, minha esposa aqui, diretamente de Virginia Beach, dessa noite ali. Então, quem é a vencedora? Número 3, 1, clássico de chocolate chip, Sarah. Oh, Sarah? Sim. Eu pensei que você fez aquela coisa de limão. O que é isso? Sarah, eu tenho dois inscritos. Vamos lá, vamos lá. Ok.